Estamos de volta e os torcedores seguem enviando fotos e vídeos para os jogos da Copa Band Vale de Futebol Amador, que esse ano completa 18 anos de vida. E a galera do Vila Garcia de Jacareí enviou essa foto fazendo a festa na arquibancada. E tem também o vídeo da torcida apoiando o sapo, como é conhecido da equipe, na partida contra o Jardim Cerejeiras de São José dos Campos no último domingo. Vamos ouvir! A torcida não tem coisa mais legal, Antônio Carmo. Quando a torcida vai mesmo, torce mesmo, faz barulho, apoia a torcida. E não atrapalha, não faz igual teve gente que fez. Tem que fazer assim, festa bonita, prestigiando o campeonato. Esse aí eu acho que não foi de domingo, esse aí já era de um jogo anterior. Mas é essa base aí mesmo da torcida do Vila Garcia, que é uma torcida participativa, bonita, bacana, que apoia o time lá, o sapão do Vila Garcia, que domingo tem jogo em São José dos Campos contra os Cerejeiras. Vamos aí, o pessoal vai mandando. Ainda tem mais para a gente mostrar aí ao longo do campeonato. Exatamente. Ô Carmo, a gente sabe que na próxima segunda-feira nós vamos ter o sorteio. Sorteio. Depois dos jogos, das oitavas de final, os jogos de volta que serão sábado e domingo. Segunda-feira novamente ao vivo no Donos da Bola, né? Esse final de semana joga só os domingos, viu Andressa? Todos os jogos já definidos, os sete jogos. Lembrando que o jogo Vista Verde e Nova Caçapava já foi cancelado. Infelizmente o Nova Caçapava está fora do campeonato. O Vista Verde já é o primeiro time classificado entre os oito que vão seguir na briga pelo título. E todos os sete jogos estão programados para o domingo. Com três jogos de manhã e quatro à tarde, o contrário aí. Então você pode ver tudo isso no www.copabandivale.com.br. E aí vamos pegar os oito classificados e vamos fazer o sorteio. Agora não tem dois potes. Não tem separação de cidade. Todos os times que estiverem classificados irão para um pote só. E dali sairão os jogos das quartas de final com os oito times que continuarão na briga. Segunda-feira dentro dos Donos da Bola, como fizemos há cerca de duas semanas, faremos também o sorteio dos jogos da terceira fase da competição. E olha que site bonito. Eita, site bonito. Aqui, ó, Copa Bandivale de Futebol Amador. Vou subir. Tem todos os confrontos aqui das chaves. Todos, exatamente todos. Com o distintivo de todos os times. Horário, o campo. Lembrando que a entrada é gratuita para você torcer e jogar. E abaixo as notícias sobre o time eliminado, jogadores inscritos na terceira rodada, suspensões e punições. E, lógico, os sorteios dos jogos da segunda fase, da qual a gente está dizendo aqui, você pode acessar copabandivale.com.br que vale a pena prestigiar o nosso torneio, né? Sete feito pelo nosso Tavinho Guimarães. Muito bom. Show de bola. Vamos falar um pouquinho de futsal, porque a DC Ford Taubaté enfrenta hoje o Grêmio Mogi pela primeira fase da Copa Paulista. A partida será a partir das sete da noite, no ginásio da Vila Aparecida. Entrada gratuita. E o time taubatiano está em segundo lugar do Grupo B, com dez pontos. Uma vitória hoje aproxima a equipe da classificação ali, da liderança, que no caso está o São José. É o último campeonato do ano, Antônio Carmos. Times de futsal da região estão indo com tudo, né? Em que pese, a gente comenta aqui, lógico, a Copa Paulista não é o campeonato com a importância da Liga Paulista. Para o São José, o Vale Sul Shopping, que jogou, por exemplo, a Liga Nacional, é um torneio meio que de consolação. Mas já que o time entrou no campeonato, tem que entrar com afinco para preparar, para jogar, para ganhar e ver o que vai ocorrer também para a temporada do ano que vem. Para os times que não jogaram a Liga, no caso, só o São José, a Liga Nacional, só o São José, é da região que jogou, aí é um campeonato até um pouco mais interessante, né? Os times que participaram também da Liga Paulista e não conseguiram o objetivo. Então, vamos continuar na briga, porque ganhar um campeonato sempre é bom, viu, André? Sempre vale a pena. É lógico, é sobre isso que eles jogam e correm atrás. E aqui no nosso Facebook, o Anderson Lobato, dizendo que gostaria que a gente desse uma pequena atenção às semifinais do Campeonato Amador de Taubaté, terceira divisão. Nessas fotos, ocorreu o jogo Água Quente e Fonte Imaculada. E teve aqui, ele diz, aproximadamente 1.200 torcedores. Eu vou colocar, aproximar uma foto mais aqui para vocês verem. Bacana, né? Parabéns à torcida apoiando, lógico. E lá em Taubaté também, que é a terceira divisão do Amador. Não só a terceira divisão, mas o Amador é muito forte também. É, terceira, tem que pular para a segunda para chegar na primeira ainda, né? Está um caminho um pouco distante aí. Mas vai seguindo. O campeonato lá da primeira divisão já acabou. Em São José dos Campos é um campeonato da Liga, que segue ainda também. Vai até o começo de dezembro. Futebol Amador em toda a nossa região, né, André? A gente tem dito aqui, é um campeonato forte, tanto é que a Copa Bande Vale veio para preencher exatamente esse espaço, juntando os principais times das principais cidades da nossa região para fazer essa competição. Boa sorte para todo mundo aí que está jogando futebol Amador. Se você pegar, André, o que tem de gente, de times, e sem falar nos sabadeiros, né? Exatamente. Os caras que jogam sábado, sem compromisso, os veteranos. Na segunda, na terça, no feriado. Segunda quem joga é só o time do Marcelo Seleguini, que eu estou sabendo. É o único time que joga. É o time da Bande, é o time da Bande. Manda um alô especial aqui às participações do Robson Luiz, do Doni Moreira, o Sebastião Machado e o Ilgner Rafael. Um beijo a todos vocês. Muito obrigado pela companhia aqui no nosso programa, nesse feriadão. Amanhã a gente retorna, meio dia e meia, ao vivasso, trazendo as informações do esporte da nossa região para você que nos acompanha. Torcer pelo Grêmio hoje, hein? Para deixar a Cláudia Jordani feliz. É claro. Diretor feliz, é sinal de que a coisa anda bem. Exatamente. Até amanhã, gente. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau.